Então, a Alka Solutions surgiu em 2013, prestando serviços para a construção civil. Então, na parte de prospecção de terreno, a gente fazia uma análise do terreno, identificava as características do terreno, acessos, o que é que se tinha no entorno, o que é que se tinha dentro do terreno para você fazer um orçamento de obra. A gente participava de alguns, auxiliava algumas empresas. Quando as obras iniciavam, começava a fazer o acompanhamento da obra, registro da obra. Naquela época não era tão avançado como é hoje. A gente praticamente conseguia fazer imagens com uma GoPro, vídeo, e depois estirava algumas fotos, algumas coisas para fazer, mas mostrar a evolução da obra. E isso foi evoluindo com o tempo. À medida que a própria tecnologia embarcada e os drones foram evoluindo, os serviços que a gente foi prestando com o drone também foram evoluindo. Eu comecei, nas horas vagas, a fazer alguns registros, fazer algumas imagens, algumas fotos e tudo mais, registrando isso com o drone e colocando nas minhas redes sociais. Isso também começou em paralelo com os serviços que a gente prestava. Isso começou a ganhar um certo corpo, um certo volume. Eu comecei a gostar cada vez mais de fotografia, de voar com o drone e captar essas imagens. E em 2016 eu acabei criando a CG Drone. Inicialmente era um perfil só para eu colocar as minhas... Era uma galeria de imagens, de portfólios, para eu colocar as minhas fotos, as fotos que eu achava bacana. Era uma satisfação pessoal de você ter um portfólio, de você estar publicando as suas fotos, concentrando no local. E como eu sempre tinha um retorno positivo da turma, gostava das imagens, a gente foi seguindo. Isso também acabou, de certa forma, ganhando o corpo, porque as pessoas começavam a me procurar para querer dicas, para querer informação sobre drone. E em 2017 a gente teve um grande marco regulatório para o uso dos drones, que foi quando a ANAC soltou a RBAC ECO 94, que é a principal regulamentação para o uso do drone. Ela começou a diferenciar o uso recreativo do uso não recreativo, do hobby, do lazer, para o uso profissional. Então, de uns dois anos para cá, com a retomada da construção civil, a gente acabou tendo uma demanda muito maior de serviços para a construção civil, onde a gente acaba efetivamente usando o drone. Hoje isso tornou uma ferramenta extremamente importante para os serviços que a gente executa. Então, serviços que hoje são feitos de forma muito mais rápida, muito mais segura, com uma qualidade muito maior com o uso do drone. A parte de... Continua a prospecção de terreno, acompanhamento de obra, uma série de inspeções prediais, muita imagem para comercialização e marketing de novos empreendimentos. Então, a gente acabou percebendo que as duas áreas de atuação estavam se entrelaçando cada vez mais. Então, a OCA Solutions e a CG Drone virando só OCA Drones, onde a gente continua prestando serviços para a construção civil, serviços técnicos especializados, e direcionando também a parte de qualificação, de cursos e legalização de equipamentos e consultoria para empresas, nesse sentido. Então, hoje a gente junta tudo numa coisa só.